Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia e hoje eu trago mais um vídeo de limites pra gente treinar, tá bom? Mais um exercício bacana, da hora pra gente treinar limites. Vem comigo, limite de x tendendo a menos 2 da função x mais 2 sobre x ao cubo mais 8. Vamos utilizar a Brio Ruffini pra poder resolver esse cara, porque esse cara está indeterminado. Se eu substituir menos 2 aqui, menos 2 mais 2 sobre menos 2 ao cubo mais 8, menos 2 mais 2, 0. 0 menos 2 ao cubo dá menos 8, mais 8 também vai dar 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação, eu não consigo saber qual é o resultado dessa conta, tá? Como está indeterminado, eu tenho que buscar uma solução, um jeito de resolver esse problema, tá? Pra eu poder resolver esse problema, eu vou ter que simplificar alguma coisa. Então eu vou utilizar a Brio Ruffini e vou fazer o seguinte, eu vou dividir x ao cubo mais 8 por x mais 2, tá? Só que Brio Ruffini diz pra mim uma coisa, ele diz o seguinte, quando você for fazer isso, eu vou fazer aqui, ó. Tá, x ao cubo mais 8, dividido por x mais 2. Quando você for fazer Brio Ruffini, você tem que preencher todos os polinômios intermediários. Eu tenho aqui x ao cubo, eu vou ter que ter x ao quadrado, mas aí você vai pôr 0x ao quadrado. Eu vou ter que ter x à primeira, vou colocar 0x à primeira. E aqui vem a constante 8, ok? Eu tenho que ter os polinômios intermediários, só que eu vou multiplicar por 0, né? Porque 0xx ao quadrado continua sendo 0, eu não tô alterando nada na minha equação. 0xx à primeira continua sendo 0. Então isso tudo continua sendo x ao cubo mais 8. Mas o mecanismo matemático pra poder fazer isso, o cara que desenvolveu isso, tal do Brio Ruffini, ele percebeu que só dava pra resolver se ele preenchesse os intermediários. Então é por isso que nós temos que preencher os intermediários, beleza? Agora eu venho aqui e preencho essa tabelinha bacana. Menos 2. Quem tá acompanhando x ao cubo? Número 1. Se não é nada, é 1, né? Se não tem nada aqui, é a mesma coisa que 1. 1 vezes x ao cubo, x ao cubo. O x ao quadrado? 0. x à primeira? 0. E aqui a constante 8. E aí, se você não viu os meus vídeos anteriores, volte uns vídeos aí pra que você entenda que a gente vai fazer o seguinte. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Certo? Eu desço esse primeiro na diagonal. Certo? Multiplico. 1 vezes menos 2, menos 2, menos 2. E somo. Menos 2 mais 0, menos 2. Multiplico. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo mais 0, 4 positivo. Multiplico. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Tem que terminar em 0. Se não terminou em 0, alguma coisa está errada. Tá? Então, terminei de fazer o meu brio rufine. Que conclusão eu chego? Eu chego à conclusão que isso dividido por x mais 2 vai dar 1x ao quadrado, menos 2x, mais 8. Agora ficou fácil, ó. É só eu preencher aqui, ó. Vai ficar limite de x tendendo a menos 2, de x mais 2, sobre. Ao invés de eu escrever x ao cubo mais 8, eu vou escrever tudo isso que está em laranja, x ao quadrado, menos 2x, mais 8, vezes x mais 2. Porque esse aqui foi o resultado da minha divisão, né, ó. O resultado da divisão geralmente vem aqui, não é, ó. Esse é o resultado. Isso dividido por isso deu isso aqui. Ou seja, isso aqui vezes isso é a mesma coisa que isso, né. A prova real não é isso que a gente fazia na escola. Isso dividido por isso dava isso. Né, ou seja, isso vezes isso vai dar aquilo, né. Isso vezes x mais 2 vai dar x ao cubo mais 8. Então eu posso cortar esse com esse e vai sobrar limite de x tendendo a menos 2, de 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 8. Agora eu substituo menos 2 em todo lugar que tem x. Isso vai ser 1 sobre menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 8. Isso vai dar quanto? 1 sobre menos 2 ao quadrado, 4. menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Cometi um erro aqui, tá, pessoal? Um erro aqui na hora de eu escrever, ó. Aqui não é 8, tá, ó. Esse 1, 1x ao quadrado, menos 2 na casa do x. E aqui é o 4, tá? Aqui não é 8, é 4, 4. Então, x ao quadrado menos 2x mais 4. Aqui é 4 e aqui também é 4, tá? Fale aí na hora de eu copiar. Então ficou 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 1 sobre 12. Esse é o resultado deste limite. O que significa isso? Significa que quando x estiver se aproximando de menos 2, tendendo a menos 2, chegando muito perto de menos 2, meu f de x, conhecido como y, vai resultar em 1 sobre 12. Tá bom? Esse é o resultado deste exercício. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Peço pra você compartilhar pros seus colegas. e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!